Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui pela sua TV Câmara com Câmara Entrevista. É uma oportunidade em que o vereador consegue passar a você, telespectador, todas as informações pertinentes ao ano de 2015, as ações que foram realizadas nos bairros e também em toda a cidade de Foz do Iguaçu, também em especial as ações realizadas na Câmara Municipal, Parlamento Municipal, onde são debatidas as leis, as indicações, os requerimentos de autoria de cada vereador e também projetos que são encaminhados do Executivo para análise do Legislativo. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios o vereador Darcy DRM, do PTN, vereador de primeiro mandato e que já está fazendo um belíssimo trabalho na Casa de Leis. Tudo bem, vereador? Você é bem-vindo. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Como você falou, sou vereador de primeiro mandato e estamos aí com umas ações para a comunidade iguaçuense e dizer da satisfação do trabalho e mandar um bom dia a todos os ouvintes da TV Câmara e agradecer já, desde já, pela oportunidade. Vereador, já destacamos que vereador de primeiro mandato, né? E a gente sabe o anseio da comunidade em ter a representatividade na Câmara Municipal. Por ser vereador de primeiro mandato, superou as suas expectativas ou não era nada daquilo que o senhor achava que realmente seria, caso fosse eleito vereador, como foi eleito? Olha, tem muitas altas e baixas nessa função que a gente está aí. Quando não vereador, sempre no meio da população, então tem aquele comentário do pessoal e eu não sou contra eles em algumas questões. Que vereador não faz nada, que vereador não aparece, que o vereador se elege e se some e coisa e tal. E eu tenho uma empresa aí em Foz do Iguaçu, como quem me conhece ou sabe, né? Eu sou um metalúrgico, eu sempre no meio desse pessoal acompanhava aquelas conversações. Eu nunca questionei, né? Nunca questionei por esse lado. Mas como eu fui candidato dos outros anos anteriores aí, com um grupo de companheiros, aceitei um desafio que me pediram, eu tinha mais essa questão de um dia chegar a ser vereador, para realmente sentir na pele de como que é esse dizer de vereador não faz nada, não aparece. Eu sou totalmente contra isso, porque eu posso responder por mim. Eu faço, e acredito que faço muito dentro desse pouco tempo que eu estou ali. Mas já não posso dizer o mesmo pelos outros, né? Então, a população em certas questões tem razão, eles teriam que analisar a pessoa, o que a pessoa foi, o que a pessoa está sendo, e caso eleita, o que a pessoa continua fazendo, para saber diferenciar essa questão polêmica que existe e sempre vai existir. Tanto que eu falava no começo lá, quando eu entrei de vereador, acompanhando ali o dia a dia dos trabalhos, tem horas que, se você não tiver um psicológico firme, você acaba... Cometendo alguns erros. Cometendo alguns erros e erros graves. Então, hoje eu estou lá, já há dois anos e dez meses, já deu para sentir o globo do seu trabalho do dia a dia. Mas eu vou dizer que no começo foi complicado, o começo foi difícil. É o que a gente sempre fala, né? O vereador, não só o vereador do primeiro mandato, mas qualquer vereador, segundo, terceiro mandato, o primeiro ano sempre é um ano de criar as expectativas para o próximo ano. Porque o próximo ano é o ajuste do primeiro, na realidade, e o terceiro é quando você realmente começa a botar a mão na massa, vamos dizer assim, fazer valer as suas proposituras. E a gente percebe a falta da participação popular também nas discussões de projetos importantes na Casa de Lei chama a atenção dos próprios vereadores que esperam a participação popular. Eu percebo isso, um pouco de receio por parte do vereador, da falta da participação popular também. O senhor também percebe isso? Também percebo isso, porque eu tenho comigo que falar é fácil, mas colocar na prática e agir é um pouco mais difícil. Eu vejo, por exemplo, o presidente de bairro, e eu acompanhei muito na região lá que eu moro, os presidentes anteriores. A luta deles, a correria, a dedicação pelo bairro, pela região, pela população. Então, bate numa porta aqui, batia nos gabinetes dos vereadores e combinavam com ele umas coisas, até acompanhei alguns lá. Depois vira as costas, não é atendido. No próprio executivo, na hora é uma coisa, depois que vira as costas, ou esquece. E, na realidade, eles não ganhavam nada para aquilo. E ainda eu ouvia de alguns, desmerecendo o nome da pessoa, que não faz nada, que é isso e aquela outra coisa. Às vezes, eu ficava com dó de alguns e eu explicava lá para os companheiros que realmente é para você conseguir algo que venha de várias repartições. Não é fácil. Tem que ter um empenho muito grande naquilo ali e se empenhar e realmente ir cobrar, ir cobrar. E, se a população acompanhasse melhor para ver as questões, a situação, a realidade seria outra. A gente fala em acompanhar e estar ali presente, atuante no bairro, atuante junto ao Poder Executivo. O vereador Darcy é autor de mais de 600 indicações na Câmara Municipal. Essas indicações vão para o conhecimento do Executivo. O Executivo executa, se quiser, e achar interessante. É importante dizer isso. Por isso que ele fala da atuação. Ele tem que estar ali batendo de porta em porta, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Planejamento Urbano, Foz Trans, Foz Habita, para ver as indicações andando. Então, o vereador, quando ele propõe indicações na Câmara Municipal, ele está, na realidade, pedindo ao Executivo que, por favor, o senhor pode atender o anseio da comunidade? É assim que funciona o Legislativo de Iguaçu. Esse requerimento é quando o vereador está solicitando uma informação e o Executivo tem aquele prazo regimental de 30 dias para responder o requerimento do vereador. O vereador, por falar em requerimento, atuações, indicações, o senhor foi autor de projetos importantes na Casa de Leis. E, já começando o ano de 2015, um que criou uma certa polêmica e que a imprensa toda abraçou, mas o Legislativo não entendeu dessa forma, foi a criação dos bolsões no trânsito para o alinhamento das motos nos semáforos de Foz do Iguaçu. Esse foi um pedido do vereador para o Executivo, porém, o Legislativo, os próprios vereadores não entenderam a sua propositura. O que levou o senhor a fazer esse pedido dos bolsões para motos? O que levou eu a fazer esse pedido aí é ter o andar do dia a dia nessa cidade aí, que aumentou muito o fluxo de carro e de moto. Inclusive, tem um amigo de outra cidade que vem aqui, quando vai passar a ponte ali, eles quase que não têm coragem de passar, eles acabam quase que voltando ali. E eu acompanhei muito eles de a pé, de um lado, de outro ali, a gente acompanhando aquelas motos. Daí, no trajeto aqui, eles vêm, englobam lá e chegam nessas avenidas aí e ficam aquelas motos acelerando com pressa por causa do dia a dia, do trabalho, da correria. E, às vezes, quando eles largam para sair, se enroscam no retrovisor de um carro, tropeçam um no outro, gera discussão. E aí, um dos meus assessores, ele esteve numa cidade onde existe esse bolsões. Foi bem estudado isso aí. E aí, ele conversou, a gente sentamos com a equipe lá de assessores para ver a finalidade disso. Tentamos fazer um projeto. Não caberia como projeto, mas como requerimento caberia. Então, tiramos as fotos, tiramos os depoimentos da cidade onde existe e fizemos o requerimento. No nosso entendimento, seria de grande importância para a cidade, para os usuários do dia a dia, no nosso entendimento. E foi ao executivo, porque o vereador, como você falou, ele indica e faz o requerimento, faz o projeto, mas quem executa lá é o executivo. E, no entendimento deles lá, está pelos demais que não faria diferença e não traria benefício melhor para a cidade. Eu até fiquei revoltado lá no início, porque a gente estuda, vai no local, gasta tempo, gasta com uma coisa, gasta com outra. E coloca uma coisa que, realmente, no nosso entendimento, iria trazer benefícios para a sociedade e o executivo não executa. Então, não é fácil a vida do vereador, como foi falado ali no começo. Às vezes, a gente é criticado de um lado, mas do outro lado a gente trabalha, mas a gente não pode executar. E, como eu falei lá na Câmara, falei com o secretário, falei com o líder do governo, para que não fizeram, então, pelo menos uma? Fizessem uma, ou na Jatacá, ou na Paraná, próximo do shopping, ou lá na República, alguma coisa assim. Para fazer um teste. Porque o gasto é mínimo, para fazer um teste. Então, eles faziam um teste e viria, se o impacto fosse positivo, instalavam os demais, que não pode fazer aquilo em todos os sinaleiros, como eu indiquei no requerimento, nos pontos estratégicos. Que executasse aquilo lá, um grande fluxo de veículos. Seria o recuo de, o quê? De cinco metros da faixa? Para criar esboção, é isso? Foi dimensionado, tudo no requerimento ali, como depois eu não corri mais atrás disso, me faltam algumas informações ali. Mas ele, no requerimento, ele está especificado tudo certinho do que precisa, como seria, e uma pintura ali, para ficar só as motos na frente, chamaria a atenção dos condutores, dos veículos, que já aquilo ali não pertencia a eles, e sim, pertenceria às motos. Você veja bem, você chegar ali, as motos, em vez dela estar acelerando do seu lado ali, ela vai estar lá no lugar dela, lá na frente. Abriu o sinal, as motos, automático, que elas vão sair na frente. Vai sair na frente, mesmo que pare lá adiante, mas vão parar na frente igual, eles não saem atropelando de um lado e de outro. Então, realmente, você me lembrou aqui, eu vou ver, vou agora, a partir do começo do ano de novo, desse eu reacendo essa ideia aí, com o secretário lá, e falar pessoalmente com o prefeito, ver se nós buscamos novamente esse requerimento aí, essas informações, e vamos, vou pedir uma prioridade a eles, se conseguimos fazer uma, e para ver o impacto que vai dar perante a sociedade. O senhor destacou bem a questão da participação popular, né? O vereador, muitas vezes, é cobrado no bairro para atender o anseio da comunidade, mas, desta forma, ele também cobra do executivo, que muitas vezes não entende o anseio da comunidade, ou não entende o pedido do vereador, como ele acabou de destacar aqui. Vereador, nós estivemos nos bairros, conversamos com alguns moradores, ouvimos a sociedade civil organizada, e nós temos algumas perguntas, né? Que são pessoas, são cidadãos que participam do programa e fazem a pergunta diretamente ao vereador. Eu queria convidar o senhor para a gente ver aí a primeira pergunta de hoje, que fala sobre a isenção de IPTU para moradores vítimas de enchentes. Vamos ver? Estas imagens enviadas pelo morador Rubens Alexandre, mostra a situação da Rua Profeta Elias no Jardim Evangelico quando chove. O registro é de uma das regiões castigadas com os alagamentos na cidade. Se tiver uma chuva pela manhã, por exemplo, até as 10 da manhã choveu, quando der uma hora da tarde as crianças precisam ir para a escola, a rua está alagada ainda. Pode não ter ocasionado de entrar água dentro das casas, mas não tem como as crianças pôr os pés na rua, porque tem 30 centímetros de água no meio da rua. E ninguém, nenhuma autoridade vem e vê isso, apenas falam que estão em projeto, vamos estudar, estamos analisando, e já está levando isso há 15, 18 anos que está assim. Dona Nésia Maria disse que a cada chuva vive um pesadelo, e já perdeu a conta de quantas vezes passou noites em claro ou teve que fugir para a casa de parentes quando a água invadia sua casa. Nas paredes, as marcas e os estragos são visíveis. Todo ano é esse sofrimento. A larga entra por aqui, sobe, fica ali na divisa, fica junto com o murinho ali da varanda, entendeu? Daquela altura ali, aí vai para dentro, meus móveis, guarda-roupa, tem tudo lá. Estou usando porque não tem outro, mas gaveta já não abre, caiu tudo por baixo, só posso usar a parte de cima. Este outro morador conta que alguns vizinhos já abandonaram as casas que têm uma ótima estrutura, mas infelizmente não conseguem conviver constantemente com os prejuízos e a falta de estrutura do bairro. Mas é qualquer chuva para a gente, já alaga tudo aqui, né? É que cerca de 15, 10 minutinhos de chuva já está virado um rio. Aí é bastante prejudica, né? A gente não pode mexer nas casas, não pode comprar um móvel, né? Tem risco de perder a qualquer momento, né? A problemática que se estende por vários bairros foi motivo de um requerimento do vereador Darcy Siqueira, onde ele busca saber das autoridades competentes do Executivo possível isenção de IPTU a esses moradores. Uma forma, segundo o vereador, de amenizar o sofrimento dessas pessoas. E esse requerimento eu acredito que o Executivo e a Secretaria de Obras aí, e os órgãos competentes, cheguem ao entendimento que não é nada demais, essas pessoas, elas não podem ficar arcando sempre com esses prejuízos e tendo a promessa que vai fazer a obra, vai acontecer e isso nunca acontece. O secretário da Fazenda, Demar da Silva, explicou o procedimento e as medidas do município quando se trata de isenção. Então nós teríamos que saber quais são essas áreas para verificar qual seria possível, o possível valor que o município, numa catástrofe dessa, deixaria de receber o imposto, porque daí, caso ele incluísse no orçamento e houvesse algum problema nesse sentido, o orçamento, as despesas colocadas no orçamento, ficaria sem a cobertura tributária. Então a Fazenda, nós não temos esses dados, nós encaminhamos daí, comunicamos, na verdade, primeiramente, que nós teríamos prazo para responder à Secretaria de Administração, que faz a resposta para a Câmara, que nós não tínhamos esses dados para saber quais são os imóveis que são atingidos por esse problema, então não teríamos como mensurar o valor de uma possível renúncia de receita. É desumano o que esse pessoal convive ali no dia a dia. Eu estou falando de um local, mas por todos os cantos da nossa cidade, infelizmente, tem esse ponto negativo aí, e da forma que está, não pode continuar. Não era bem uma entrevista, mas sim uma matéria muito bem completa, vereador. Agora, o IPTU está sendo cobrado, o cidadão paga o seu imposto, e a infraestrutura que seria a mínima necessária, o cidadão morador acaba não tendo. Pois é, essa matéria aí, como eu falei antes, é bastante trabalho, é bastante luta, né? Eu conheço bem esse local, e antes, no meu trabalho do dia a dia, eu já acompanhava esses alagamentos lá. Várias vezes, eu até dei carona para algumas senhoras de um lado, para pegar ela, carregar no carro, e passar do outro lado. Não foi nenhuma e nem duas vezes, foi várias. Não sendo, quando eu não era vereador. Aí, quando eu me elegi, foi o primeiro caso que eu peguei, eu já peguei junto. Eu não prometi nada lá para os moradores, que eu iria resolver a situação deles. Mas eu falei que iria acompanhar junto com eles, na luta, para que se resolvesse aquela situação ali. E aí, já logo no início, nós montamos aquela CI do esloteamento lá. Onde entrou o Bobato, entrou o Rodinei, e parece que entrou o Beni também junto. Eu, pelo que eu me recordo, eu não faltei em nenhuma das visitas. E a gente esteve lá, estivemos nos outros cantos da cidade, acompanhando as polêmicas, esses bairros aprovados em regular. Nós não falamos de áreas verdes, de áreas técnicas e nem de favelas. Falamos só de bairros aprovados em regular. Na época, lá se eu não me recordo, entrou em torno de 26, 23 a 26 bairros, uma coisa assim. E esse bairro, de onde é de grande conhecimento meu ali, que é o evangélico com o universitário, ali realmente é desumano ali. Porque ali era uma bacia de água, quando fizeram aquele bairro. Foi um aterro muito pequeno ali, muito baixo, e colocaram umas manilhas irregulares ali. E na época, Itaipu aceitou que desaguasse lá, próximo da Tancredo Neves. E não deram a caída suficiente, não colocaram as manilhas adequadas. E continuou já, de início já começou os alagamentos ali. E daí, com o passar do tempo, vai parando a sujeira, entulhos em um lugar, entulhos em outro. E óbvio que piorou tudo. Aí, com o SACI do loteamento, fomos lá, foi a equipe técnica, foi o secretário de obra lá, e tentaram trocar as manilhas, até que tentaram trocar as manilhas. Mas a Itaipu já não aceitou que colocasse na mesma direção. Aí veio o problema mais sério. A Itaipu, na época, do bairro, aceitou que colocasse lá. Agora, só para aumentar a dimensão das manilhas, e que não aconteça o salagamento, e que ela vá para o mesmo lugar de antes, eles recusaram e não aceitaram. Teve que fazer um estudo técnico novamente, para ela cair do outro lado ali, onde estão as faculdades. Então, a obra vai ser muito maior, e o gasto também é maior. Mas, como está lá os moradores, como está lá o bairro, e tem que ser resolvido, na época era o Cristiano, o secretário de obra. Ele fez esse estudo. Eu sei que eles fizeram esse estudo, fizeram essas dimissões de medidas, inclusive foi feita até uma licitação, tanto que agora eu entrei com um requerimento pedindo da obra, que eu sei que ganhou aquele trabalho lá para executar, para que ela mostre qual os locais que ela fez, e qual os contratos que ela fechou aqui na cidade. Então, estamos aguardando ainda. Mas, realmente, como eu falei ali na entrevista, eu sendo um conhecedor do local, eu moro bem próximo ali, eu me coloco no lugar do morador. Toda vez que chove, eu penso nesses moradores lá, eu penso no local. Alguns depoimentos de alguns amigos ali, de dizer, não, não vem nenhuma autoridade aqui, não aparece, não fazem nada. Então, para você ver que a vida do vereador não é fácil. Eu fui lá por várias e várias vezes lá, conversei com vários moradores, ali onde aparece na imagem ali, na entrevista, aquele muro grande que tem ali alagado ali, mora uma amiga minha ali, que eu conheço de muitos anos ali, se eu não me engano, é a Gorete, e numa outra ali no universitário, a Senhora Maria, e por aí em diante. Eu andei lá, além dessas filmagens ali, eu fiz filmagem no começo, numa churrona que deu, eu coloquei na tribuna da câmara, lá as imagens desse alagamento tem, você buscar lá anteriormente tem, todos aqueles descasos ali disso. E o pior, que ali não pode fazer fossa ali. Ali, se o morador cavar ali 60 centímetros, 70 no máximo, já verte água, por ser uma bacia de água ali. É, uma bacia mesmo ali, né? Então, tem vários moradores que, eles vão fazer o quê daí? Se não pode fazer fossa ali, vão fazer o quê? A rede de esgoto não tem. Então, jogaram ali naquelas bocas de lobo, então você imagina, quando fica tempo sem chover, a situação que esses moradores ficam. E aí, quando vem a chuva em cima, essa chuva de grande porte ali, então, realmente, é desumano o que esses moradores vivem ali, mas digo a eles, alguém que estiver ouvindo ou assistindo, que eu vou até o final desse mandato, e que Deus nos ajude e iremos amenizar essa situação deles ali. Verador, já que o senhor falou em rede de esgoto, é interessante que o senhor pede em diversos requerimentos a implantação de rede de esgoto em bairros importantes, como Porto Belo, Jardim Itaipu, Jardim Califórnia. O senhor está acompanhando a situação realmente, a Finco, e está vendo que não está tendo essa infraestrutura necessária? Estou acompanhando bem de perto isso e não saem as infraestruturas de que precisa para a sociedade. Olha, eles fizeram a rede de esgoto não totalmente, 100%, na Vila Cê, no Bela Vista, e alguma parte ali do São Sebastião. Eles estiveram bem próximo dali, bem próximo. Então, eles vieram nos lugares lá, praticamente, onde não tem alagamento e cabem as fossas, que todos os moradores têm fossas. Inclusive, minha mãe morava na Vila Cê, tem uma irmã minha que mora lá, tenho muitos amigos lá, conheço. Lá não tem problema nenhum de fazer fósseis lá. Então, se até que se esperasse um pouco nesses locais para passar a rede de esgoto, e fizesse essa rede de esgoto da onde é prioridade. Aí eles vêm num lado onde não precisa e no lugar que é prioridade, não engloba dentro do projeto deles. Será que é por falta de um projeto técnico específico? É difícil de entender. É difícil mesmo de entender. Eu mesmo estive com o Rodrigo Becker, pessoalmente, conversando por várias vezes, e explicando tudo isso que a gente está falando aqui. Eu já cobrei com documento, com indicação, com requerimento, e cobrei pessoalmente do responsável pela Sanepar. Levei eles no local olhar, levei eles no local olhar, e eu não tive ainda um parecer deles de quando que vai ser concluída essa obra. E paralelo a isso, o senhor também pede recapeamento asfáltico nas ruas onde a própria Sanepar vai lá e faz o trabalho de infraestrutura. Com certeza. Com certeza. Agora eu estou com um requerimento que vai ser lido na terça, que é a última ordinária do mês, da reclamação dos moradores da Vila C. Por onde a Sanepar passou, eu não vou dizer em todos os locais que ela passou, mas na grande maioria. O recape que eles fizeram novamente ali está se desmanchando, por incrível que pareça. Nós presenciamos lá um outro dia de uma chuva, você ficou com o carro aqui, você vê tremendo ali, aquele recape. porque a água entra por baixo, entra por baixo, e daí ela acaba arrancando, acaba destruindo. Então tem muita reclamação dos moradores e em cima disso eu fiz o requerimento. E você veja bem, eles cortam ali com a máquina que aqueles asfaltos, para fazer a população, tudo foi feito pela Itaipu na época. Lá tem uns 40 centímetros de asfalto ali. Você vê, tem local que o mínimo é 10 centímetros e daí por em diante. Então, para que que não fizeram pelo menos perto daquilo? Aí faz aquela calçada, um lugar é 5 centímetros, um lado é 3 centímetros, um lado é 2 centímetros, e vai por aí em diante. Então não fica um trabalho de primeira. Tem muita reclamação disso, e esse é meu requerimento, eu espero de ser atendido o mais rápido possível, e que eles voltem a rever esse trabalho deles, porque estava tudo ok, cortaram, passaram as tubulações. Tem que deixar novamente... Do jeito que estava. Do jeito que estava, no mínimo do jeito que estava. Vereador, vamos ver então uma pergunta de um cidadão aí de Foz do Iguaçu. Vereador, você tem um projeto para criar uma praça na Cidade Nova. Quando será isso? Quando que acontecerá? Aí o Matheus perguntando, a praça da Cidade Nova, está vendo? Olha, Matheus, isso eu posso dizer para você com propriedade, que eu estive com o Anderson no local, e vimos a área, e realmente já demorou muito para sair essa praça na Cidade Nova lá. Então já está aprovada essa praça agora para começar a partir de janeiro. É a praça com a revitalização do campo e uma academia a céu aberto. Um projeto é bem complexo ali, mas pelo menos o campo e essa praça e essa academia, inclusive eu conversei com o Anderson ontem, não é por acaso, eu conversei com ele ontem, e hoje faz um... Antes de eu vir aqui para a entrevista aqui, eu me encontrei com ele outra vez ali na prefeitura e eu cobrei dele outra vez. Pode ficar tranquilo, vereador, que a partir de janeiro já está todo o trâmite feito, já tem a verba, tem as aparelhagens da academia, e a partir de janeiro vai estar mexendo com essa obra na Cidade Nova. Até porque o vereador faz emenda ao orçamento do município, o orçamento do município está sendo votado na Câmara Municipal para o próximo ano, 2016, e a Secretaria de Esportes e Lazer, que cuida das praças, as academias a céu aberto, a infraestrutura, está muito bem aparelhada com relação à emenda dos vereadores. E um reflexo disso, do trabalho do vereador com relação à cobrança, é o reflexo, já é o resultado da praça ali no Porto Belo, que é uma região onde o vereador atua bastante, aquela praça ficou maravilhosa, ficou bonita. Eu acho que nós temos imagens da praça aí, enquanto o senhor fala da praça, a gente vai passando um pouquinho as imagens para o pessoal ver e a praça ficou boa, né, Verano? Olha, realmente, realmente ficou um cartão de visita ali para o Porto Belo, aquela obra que foi concluída ali. Ali eu acompanhei também desde o começo, inclusive mudando algumas questões do projeto ali com o arquiteto e o engenheiro, porque a gente, sendo do local e entendendo de obra, eu não tenho diploma de engenheiro, mas na prática eu conheço como trabalhar através da minha profissão, do meu dia a dia aí, de metalúrgico. Então eu ajudei a fazer medidas ali, ajudei a dar ideia para fazer algumas mudanças e o resultado daquela praça ali foram as emendas parlamentares do vereador, como você falou. Eu joguei a maioria das minhas emendas no ano passado para a conclusão daquela praça e dentre outros que acabou sendo concluída aí. E nesse ano, eu joguei de novo, que é 1.200 e... 1.200 e poucos de emenda. Aí eu joguei para a Secretaria de Esporte aí 800 mil reais para o Anderson, com o combinado de ele executar essa praça lá na Cidade Nova, de ele executar uma academia seu aberto lá no Califórnia, lá embaixo, que o pessoal espera, no São Sebastião e no Florença. A gente viu os valores e conversamos com ele, ele pediu que fosse pelo menos um milhão, mas 800 já estaria de bom tamanho. Então jogamos 800 na Secretaria de Esporte e jogamos o restante na Secretaria de Obras. Essa é a participação popular. O vereador, ele representa a sociedade civil organizada, representa o povo desta forma, atuando juntamente ao Executivo, cobrando respostas, cobrando obras que são de interesse da comunidade, do anseio da comunidade. Recentemente, o vereador travou uma batalha muito forte, uma batalha realmente boa em prol da comunidade, que foi justamente o atendimento de alguns pedidos especiais na Avenida Tancredo Neves, que é uma BR, é uma rodovia federal de domínio da Itaipu binacional e que estava já causando diversos acidentes. Nós fizemos uma matéria sobre uma audiência pública que foi realizada lá no Porto Belo, onde foi discutido incisivamente a questão da segurança na Avenida Tancredo Neves. Vamos rever essa matéria. A sinalização e a fiscalização na Avenida Tancredo Neves são duas reivindicações antigas de moradores da região e motoristas. Pensando nisso, o vereador Darcy DRM propõe uma audiência pública para discutir a necessidade de melhorias na Avenida. A reportagem da TV Câmara trafegou pela Avenida e registrou algumas dificuldades. Genivaldo mora na região há quase 20 anos e fala sobre a situação. Nós temos uma grande dificuldade porque essa rodovia ela não é regulamentada ou administrada pelo DENIT. É a Itaipu Binacional que administra. Então nós temos uma grande dificuldade na questão da sinalização, algumas sinalizações irregular que tem aqui. Um protesto nós fizemos ali sobre uma morte de uma senhora do nosso bairro conversando com o comando da PRF eles colocaram para a gente a grande dificuldade esse diálogo entre a Itaipu e o DENIT porque aqui quem faz toda a manutenção é a Itaipu. Eles têm uma grande dificuldade em intervir e colocar as coisas que são melhores essa sinalização. Eles falaram que foram contra quando a Itaipu fez as faixas de pedestre na frente do ponto de ônibus. Aconteceu de uma senhora de mais de 60 anos ser atropelada na faixa de pedestre no meu bairro no Jardim Itaipu. Então assim a dificuldade é grande e nós estamos falando de vidas. Para o morador algumas melhorias podem ser feitas para diminuir os riscos e aumentar a atenção e responsabilidade. Alguns redutores de velocidade seria fundamental principalmente na entrada do Jardim Itaipu assim como tem aqui no Porto Belo esse redutor livrou muitas pessoas de serem atropeladas. O que chamou a atenção também da nossa equipe foi a dificuldade encontrada por pais de alunos do Semeidão Olívio Fava localizado às margens da avenida e que hoje conta com quase 400 crianças que frequentam a creche. A saída dos alunos é a mesma do horário de pico de veículos onde o movimento é rápido e intenso. Vamos mostrar para vocês aí que estão assistindo a TV Câmara como que foi. Então a mãe buscou a criança no C6 aqui atrás e ao passar a rua aqui foi quando aconteceu. Vamos atravessar a rua é quase no horário que aconteceu? Foi quase no horário. A gente estava aqui eu estava com o meu filho no colo exatamente aqui eu estava com o meu filho no colo e ela estava do meu lado aqui. Era 11 horas da manhã? Era aproximadamente. E aí estava passando os carros e ela sabe ela cuida ela já tem consciência que aqui é um local muito perigoso porque os carros passam em alta velocidade só que eu acho muito complicado para os motoristas e para nós pedestres olha aqui a gente está na faixa zebrada para você ter ideia onde afunila a avenida os carros que vêm de lá para cá quando vem o pedestre nesse local nós como pedestre a gente tem medo porque eles podem invadir a faixa zebrada e a gente fica com medo e só deles verem a gente aqui eles poderiam reduzir a velocidade dar uma preferência para o pedestre é rapidinho passar aqui não demora mais de 2 3 segundos a gente passaria mas não aquele dia aconteceu aí ela entendeu que eu falei que poderia e ela correu quando ela correu o carro pegou em cheio pegou desse ladinho do corpo dela e ela foi jogada aproximadamente lá onde está aquele vão para o esgoto alguns metros mesmo jogada foi bastante ela estava com meu capacete na mão porque eu vim de moto aquele dia e ela estava segurando meu capacete meu capacete voou quebrou o capacete para você ter ideia que o impacto foi grande nós estamos alguns minutos aqui e olha só nós não conseguimos atravessar a rua ainda mas não é por falta da faixa de pedestre não é pela grande movimentação de veículos e claro eles já vêm no embalo em alta velocidade dá para perceber o perigo vamos tentar atravessar aqui ainda não dá para atravessar olha só quem sabe eles vão ver a gente agora e vão diminuir é difícil diminuir porque não tem a faixa de pedestre ainda tem as placas aqui claro vai ser construída vai ser feita a faixa elevada mas olha só ainda não conseguimos atravessar agora que veio uma brecha vamos ver e correr não vamos segurar vamos segurar porque não dá ainda veio muito rápido o carro olha a realidade do que aconteceu olha agora ele parou viu a reportagem parou só por isso é muito raro os motoristas que tem essa conscientização de ver a gente na beira da rodovia tentando atravessar em horário de saída de escola então assim primeiramente nós como pedestre a gente tem que cuidar sim realmente não se enfiar no meio da rodovia sem observar por se tratar de uma avenida federal a direção do CEMEI disse a nossa equipe que já foi feita uma reunião com a Itaipu Benacional Polícia Rodoviária Federal e moradores da região para tratar do assunto uma equipe da Itaipu já iniciou obras de melhorias em frente a creche placas sinalizando a implantação de faixas elevadas e acostamento já foram colocadas na via além da audiência pública o vereador Darcy DRM tem duas indicações uma é direcionada ao prefeito municipal e solicita a implantação de uma pista de caminhada aqui na avenida e a segunda indicação é direcionada ao Fostrans e solicita a implantação de uma pista para a ciclovia a audiência pública foi feita foi realizada hoje quem passa para a Avenida Tanqueira do Neves já pode perceber que tem duas faixas elevadas para pedestres já instaladas eu vou constantemente a Vila C já estou percebendo essa mudança mas primeiro foi preciso essa mobilização vereador para poder chegar ao mercado com certeza essa mobilização ajudou muito para que chegasse mais rápido ao entendimento deles porque já vinha essa promessa de faixa elevada já desde que fundou aquela Dom Olívio ali se eu não me engano a Dom Olívio é por 2010 por aí e desde então para você ver o caos pior ali que os carros não podiam nem estacionar ali a PRF ia lá e multava e aí eu entrando lá como vereador no 2013 até então eles reclamavam para mim e a gente conversava normal aí no dia a dia falavam das multas mas faziam o que ninguém podia fazer nada por ninguém tinha que cada um arcar com as suas você vê o mal entendimento do pessoal os carros não tinham outro lugar para parar para deixar as crianças e pegar as crianças é distante ali a Ângela parecida de Andrade estavam tentando amenizar a segurança aí através de muitas multas através eu fui multado encostei o carro ali para conversar com o senhor lá e um pouco de desatenção que eu tive quando eu voltei meu carro estava multado aí o que eu fiz eu conversei com a diretora falou vereador a gente já reclamou disso os vereadores de outras épocas já foram atrás mas eles continuam alguma coisa tem que ser feita eu fui pessoalmente aqui na delegacia ali da Polícia Rodoviária Federal e falei com o inspetor Gênova ali e fui bem atendido por ele e daí a gente conversando na prática e falando do porquê que não tinha como os moradores os veículos não pararem ali num jogo rápido para descarregar a criança e carregar alguns falavam não mas não tem que nem descer do carro e naquelas entradas às vezes conforme o tamanho da criança ou ia só o pai ou só a mãe como é que ia soltar a criança para entrar lá dentro não entrar lá dentro para soltar a criança já acabava sendo multado aí eu pedi para ele para estender um tempo de no mínimo uns 15 minutos por carro achasse um tempo e desse esse tempo ali estacionar e colocasse e colocasse umas placas e ele o fez colocaram umas placas ali e desde então daí já amenizou as multas parou as multas ali aí falamos com ele a questão da faixa elevada que já havia promessas e não vinha e o porquê ele falou diz olha nós nós não podemos instalar intervir mas intervir mas se aprovar perante a Itaipu perante ao Fostrans aí aos órgãos competentes isso nós não podemos proibir então corram atrás corremos atrás disso aí conversa com num local tive pessoalmente também na Itaipu conversando com os responsáveis por ali e viemos cobrando na indicação e cobrando e chegamos na conclusão da audiência pública foi um sucesso a audiência pública já está instalado como você falou que você vai em direção a Vila C já estão instaladas duas faixas elevadas lá ficou muito bom foi aprovada pelos moradores inclusive pelos condutores de veículos outro dia nós andamos fazendo umas visitas lá com com o secretário Budel com o diretor senhor Paulo inclusive eles aprovando ali e antes era visto diferente eles falavam não isso aí não vai funcionar porque para o ônibus atrasa o ônibus o pessoal não vai respeitar mas realmente estão respeitando ficou muito bom principalmente aquela da Dom Olívio até eu queria dar os parabéns aí ao pessoal da Itaipu que eles estava aprovado a calçada de Peivern no lado da Dom Olívio eles fizeram o quarteirão inteiro ali da Ângela até na Dom Olívio inclusive com um corremão que aquele terreno ali tem uma descaída e corria risco de crianças caírem lá ficou perfeito voltei a conversar com eles para o outro lado que até passa na filmagem ali o outro lado lá o mato está bem grande fizeram a mesma de um lado fizeram lá no outro também no mesmo quarteirão ali então parabéns a Itaipu por atender essa reivindicação aí e está olhando o lado da sociedade ficou muito bom ali na Dom Olívio ali foi aprovado por todos que ele foi um sucesso e já tem mais três faixas elevadas já aprovada na Tancredo e nós fizemos um levantamento de que precisa sete eu acredito que como como aprovaram e está dando resultado ali para que não se estender essas outras faixas no outro entorno dessa dessa Tancredo Neves e se possível a guarda mais constante ali para fazer alguns condutores de veículo pesar no bolso através de multa para que realmente pare essa imagem ruim dessa Tancredo Neves porque eu moro na região ali há 28 anos eu tenho muitos depoimentos de muitos acidentes ali no Jardim Iguaçu aquela passagem do Jardim Iguaçu que é a travessia que é perigosa que é logo naquela descida ali para chegar na Itaipu Jardim Itaipu isso Jardim Itaipu ali é perigoso aquela passagem ali é onde está aquela filmagem ali com com o Genivaldo lá subir uma moto agora recente um pouco antes da audiência e pegou uma senhora ali uma senhora pioneira lá do bairro pegou chegando no ponto de ônibus naquela pintura ali que eles fizeram umas pinturas ali dimensionando onde as pessoas passam mas incrível que pareça a gente foi lá conversar lá com o delegado com a polícia a prioridade não era do pedestre e sim a prioridade é do condutor da moto ou do veículo que seja por ser uma rodovia federal então aquelas pinturas ali não ajudou a população e sim depois que fizeram aquelas pinturas no entorno da Tancredo Neves acabou ocorrendo mais acidentes ainda é preocupante mas ao mesmo tempo um sinal de alívio porque a sociedade está vendo o pedido sendo atendido pela Câmara Municipal em especial pelo trabalho do vereador mas nós temos mais uma pergunta para o vereador da CIDRM e a gente convida ele para assistir agora vereador quando vai sair o tapa buraco na avenida Iguaçu avenida Iguaçu na Avenida Iolanda na Avenida Iolanda é né Avenida Iguaçu a operação tapa buraco na Avenida Iguaçu o pessoal está reclamando dos buracos na realidade que está em toda a cidade né vereador não realmente está em toda a cidade eu acredito que agora no começo do ano vai ter bastante equipe do tapa buraco tanto que ele está englobado um pouco naqueles roitos da Itaipu que não vinha e ontem tivemos a grande notícia que pagaram os três meses anterior e está dimensionado uma grande parte dessa daí para os tapa buraco então nesse resto de ano eu acredito que aconteça um pouco mas no começo do ano vai começar um arrastão de tapa buraco aí claro que não vai ser a quantia para sanar todos o pedido e a reivindicação de que precisa na cidade mas uma grande maioria vai ser feito sim o grande pedido seria a revitalização asfáltica da cidade porque o asfalto já é velho não é à toa que os buracos aparecem devido a chuva devido a deterioração do próprio asfalto mas seria adequado mesmo a repavimentação asfáltica de toda a malha viagem de Foz do Iguaçu seria maravilhoso se isso realmente acontecesse e como bem disse vereador os royalties que são repassados da Itaipu para o município são feitos justamente para isso para serem investidos em melhorias de infraestrutura no município de Foz do Iguaçu para isso que serve o dinheiro dos royalties mas temos também a questão da extensão da avenida Andradina né vereador que também é um pedido do senhor para que essa avenida seja feita a extensão e é um pedido importante que ajuda o fluxo até mesmo de veículos vai ajudar muito os moradores principalmente lá da Vila C com o estendimento dessa avenida Andradina isso daí é o dinheiro do pacto lá de fora já veio pelo que eu sei já veio já está em caixa já começaram as medições começaram os alargamentos ali e deu uma brecada numa altura lá que parece que tem que haver alguma indenização ainda de terreno de terreno mas é também para acelerar essa extensão agora a partir de janeiro também é para para estender essa continuação aí dessa avenida Andradina e vai trazer muito benefício para aquela para aquela região vereador nós estamos chegando ao final do programa Câmara Entrevista aqui pela TV Câmara né a gente agradece a sua presença conosco aqui nos estúdios e já desejando para o senhor um 2016 de muitos resultados positivos afinal de contas vai ser um ano fora da normalidade do Legislativo até porque é um ano eleitoral e a gente sabe que os vereadores estarão atuando mais fortemente nos seus bairros alguns tem a pretensão de retorno outros já não né então a gente sabe que o ano de 2016 vai ser um ano diferenciado em busca do voto em busca da conscientização popular em busca de realmente mudar a imagem do Legislativo não só em Iguaçuense mas de todo o Brasil né e eu espero que o senhor tenha um grande sucesso aí nessa esse novo ano que se aproxima é o que a gente espera também é longo desse trabalho já mesmo sendo o primeiro mandato mas nós já vamos para quase três anos lá dentro vai restar mais um ano aí na sequência agradeço pela oportunidade e desde já agradecer a população iguaçuense aí e já dá um feliz natal e um próspero ano novo a todos e dizer que estamos aí aquele que conhece o vereador Darcy pode continuar confiando no ano que vem já aproveitar e vamos vir para a reeleição aí se nós for bem aceito e reeleito vamos continuar esse trabalho que eu iniciamos e se nós não chegarmos da mesma forma vamos agradecer igualmente aos companheiros e a cidade de Foz do Iguaçu e vamos para a nossa luta e o dia a dia continua nossa vida continua então tudo de bom agradeço pela oportunidade e tudo de bom e um feliz natal e ano novo a todos é isso aí estamos finalizando aqui mais um câmera entrevista aqui pela sua TV câmera voltando a qualquer momento na nossa grade de programação um abraço para vocês tchau tchau e aí Legenda Adriana Zanotto